e fala meus amigos traders tudo bem boa noite para vocês vamos dar uma olhada na nossa análise de mercado né para amanhã dia 20 é para hoje né só meia-noite dia 23 certo então vamos embora dólar cinco minutos tendência de alta tá claríssima tendência de alta para amanhã nós temos esse topo de referência e esse fundo de referência tá caso o mercado vem aí a romper o fundo acredito que ele retorna testar aqui esse topo certo para depois ele vir buscar o fundo aqui de baixo certo lembra gente vender no preço mais caro possível tá então marcar as regiões aí e tentar localizar onde que o preço vai parar né certo caso ele venha a romper o topo que que eu faço gabriel bem você pode esperar ele vir e segurar nessa linha de tendência aqui tá para depois subir aí ele vai deixar um fundo mais alto mais alto do que o fundo de referência tudo bem agora tem outra oportunidade outra opção também é que nós estamos aqui no canal de alta certo nós estamos no canal de tecnicamente seria aqui tá mas eu vou não considerar aqui porque não rompeu o fundo de referência então se ele abrir por volta aqui dessa região e segurar no fundo de referência acredito que ele vem buscar o topo desse canal tá acredito que ele vem buscar aí o topo do canal a gente pode desenhar umas coisas malucas né assim por exemplo você percebe que o preço tá na região do canal né o preço tá dentro de um canal então ele vai ficar sambando aqui nessa região e a menos que ele perca essa referência aqui então para o dólar ser vendido mesmo é só abaixo desse fundo tá aqui seria um pullback grande né ele poderia fazer o seguinte mas daí é coisa para eu tô só estudando mercado tá gente para amanhã é só aquilo que eu falei mesmo vamos dar uma olhada aqui no índice o índice como eu mostrei aqui já desenhei canalzão de alta ferrado tá então pode ser que amanhã nós temos aí um rompimento de topo né e nós vamos tentar aí chegar no topo desse canal a região dos 90.800 aí certo analisando mais de perto nosso topo de referência então é esse nosso fundo é esse caso o mercado ele venha romper o fundo né ele pode retornar nessa região aqui que nós temos esta linha de tendência o mercado pode segurar aqui para vir buscar o fundo aqui de baixo tá agora caso o mercado ele rompa o topo ele pode vir segurar nessa linha de tendência aqui e para vir buscar essa região aqui de cima certo galera deixa o like no vídeo aí comenta o que você achou e tamo junto a pessoal só uma coisa para quem tá me perguntando ainda as inscrições para a mentoria já estão fechadas tá tô lotado de gente já tem 40 pessoas aqui na minha mentoria e não sei quando vai abrir novas vagas mas tem que ficar ligado aí no grupo se você ainda não é não faz parte do grupo tá aí na descrição do link o vídeo o vídeo não né o link tá na descrição do vídeo link só entrar fazer parte que lá tem mais informações beleza gente um abraço boa noite e até amanhã e aí e aí